Fala rapaziada, mais um vídeo aí começando aqui na TV Alviverde, bom, mais um capítulo aí da saga Gramado do Allianz Parque, é ele que está preso dessa vez né rapaziada, acabei de ver aqui uma matéria da SPN onde fala que os carregamentos já chegaram ao Brasil né, vou colocar aqui na tela aqui ó, material para Gramado do Allianz fica preso né e não tem previsão para chegar ao estádio, o nosso enviado, o repórter Celsinho Muniz vai trazer as informações, fala Celsinho, o que que está acontecendo aí com o Gramado do Palestra? Fala Batata, tudo bem? De acordo com fontes, o material está sob análise em uma operação padrão da Vigiagro, sistema do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que fiscaliza produtos de interesse agropecuário nos portos, aeroportos, postos de fronteira e aduanas no Brasil. Por ser um produto natural, a cortiça precisa da liberação da Vigiagro para ter o ok final da Receita Federal, podendo então ser transportada ao Allianz Parque para aplicação. De acordo com pessoas ouvidas pela reportagem, todavia, não foi dada qualquer estimativa de liberação do material, o que impede que as obras no Gramado tenham continuidade. Enquanto não forem vistoriados, os pacotes de cortiça seguirão sob controle dos órgãos de governo e não há previsão de quando esse status vai mudar. Fala Batata, tudo bem? De acordo com fontes, o material está sob análise em uma operação... Obrigado, Celsinho. Obrigado, Celsinho. Novo integrante da TV Alviverde trouxe a notícia para a gente. O que está acontecendo, então? O material chegou, mas tem que passar por essa verificação da... É Viagro, se eu não me engano o nome do órgão aqui. Deixa eu ver. Viagro, que vai dar esse parecer aí do Gramado, para depois liberar. Então a gente já não tem mais data nenhuma, né? Já acho que nem se o Palmeiras passar e ir para um eventual semifinal e final, acho que a gente não vai ter o Allianz Parque, dificilmente. Mas eu quero mostrar aqui uma outra imagem, que eu até lembrei aqui no meio do vídeo. Uma imagem que eu vi lá no Twitter, sobre um evento no Allianz Parque. Mas eu não... Será que vai rolar esse evento? Como que vai rolar esse evento aqui? Eu acho que não vai rolar, não. Deixa eu até colocar aqui para vocês. Vamos colocar aqui, ó. Um evento que rolaria, ou vai rolar no Allianz Parque. Está escrito 16 de março. Olha só. 16 de março, jogue no Allianz Parque e seja treinado por ídolos do Verdão. 16 de março, que é sábado, né? O mesmo dia que o Palmeiras joga lá em Barueri. E aqui está falando jogos à noite com o refletor ligado. Eu acho que não vai ter esse jogo, não, né? Porque a gente não tem Gramado. Vamos aguardar, porque eu acho que não vai ter. Infelizmente, mais um capítulo nessa saga de Gramado do Allianz Parque, né? Tomara que resolva rápido aí, porque eu estou vendo que fora show, fora tudo, a gente vai jogar muito em Barueri ainda esse ano. Deixa seu comentário aí e vamos aguardar essa saga aí. Deixa seu comentário, deixa seu like, ativa o sino, se inscreve. Grande abraço para todos vocês. Valeu!